Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amados, meus queridos alunos de Feira de Santana, nossos 4 anos. Gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos vocês, aí em especial a uma galerinha aí que anda comentando no nosso chat, tá? Um abraço aí pra Amélia, Marli, Rosângela, Lúcia, Solange, Jô Costa, Isaquinho, Ingrid e todos os demais alunos aí que sempre deixam lá seu comentário lá no nosso chat, deixam registrado o seu bom dia, tá? Deixe seu like aí, quem nunca deixou, né? Siga o nosso canal aí no YouTube, se inscreva no canal e ative o sininho pra que vocês possam ficar mais atenados quanto ao que acontece por aqui e vocês não perderem nadinha, tá? Eu sou a professora Mirce, né? E hoje nós teremos aulas de Ciências Humanas. Falaremos de um assunto que é extremamente importante, que é sobre a infância, né? Hoje, graças a Deus, a maioria das crianças já tem uma infância, já vivem a sua infância, só que dentro aí do período colonial e em outras épocas, não somente no período colonial, né? A gente também teve épocas mais próximas às atuais, em que as crianças, elas não viviam a sua infância e eram tidos como adultos em miniatura, né? E pra gente entender melhor o que seria isso, a Pró trouxe pra vocês aqui um vídeo. Vamos iniciar, então, com o vídeo Vida Maria. 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 Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar algo que fazer, vai. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai menina, vê se tu me ajuda Maria José. Tchau. 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 Amém. 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 Deus abençoe. Deus abençoe. Ludi. Ludi. Oh, Ludi. Oh, Ludi. Tu não tá me ouvindo chamar, não, Ludi? Tu não sabe o que é que nem o lugar pra tu ficar agora? E vem de ficar perdendo tempo desenhando, não. Vai lá pra fora arranjar o que fazer, vai. Tem um pate pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina. Vê se tu me ajuda, Ludi. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome. Tchau. 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 se reduz apenas a serviços domésticos e a preparação dessa mulher para o casamento. Simplesmente, infelizmente, né? Graças a Deus diminuiu bastante, mas ainda existe. Podemos fazer uma relação do vídeo com as crianças do período colonial? Sim, podemos. Podemos sim, porque no período colonial também nós tivemos lá as crianças negras, né? Que eram escravizados, que eram escravos, filhos de escravos, alguns já vindo da África antes e outros que nasceram aqui na América, né? Como escravos americanos, que eram os chamados de crioulos, eles também não tinham infância, não tinham direito ao estudo, né? Só que aí a gente vê que a trajetória de vida desse povo, que eram os escravos em relação ao vício, se diferenciam, porque no caso não seria essa preparação somente para o casamento, para ter filhos, né? Mas eles eram escravos como miniaturas de adultos, né? Para trabalhar nas casas, né? Como fazer os serviços domésticos e também nas lavouras, lavouras de café, naquela época, a cana de açúcar, né? No período colonial. Como vocês acham que era a vida dessas crianças? Vocês acham que essas crianças, elas tinham infância? Vocês acham que essas crianças, elas brincavam? Essas crianças, elas estudavam? Elas interagiam com outras crianças? Como é que será a vida dessas crianças? Como seria, né? A vida dessas crianças naquela época? E aí a gente vem falando sobre o castigo, que foi uma das coisas que chegou ao Brasil já na época do descobrimento, né? Que foi quando o Brasil foi encontrado aí pelos portugueses, né? Os castigos físicos em crianças não eram nenhuma novidade no cotidiano colonial. Introduzido no século XVI pelos padres jesuítas, logo que eles chegaram aqui ao Brasil para a honra dos indígenas, né? Que conheciam o ato de bater em crianças. A correção era vista como uma forma de amor pelos jesuítas. Quem tinha vida boa, quem era muito mimado, a criança poderia se perder, né? Admoé estava em sermão ao padre José de Chieta. Vícios e pecados, mesmo cometidos por pequeninos, deviam ser combatidos com ações de castigos. E aí, desde aquela época do descobrimento, né? Lá no século XVI, pelos padres jesuítas ao chegar aqui, eles introduziram o castigo, que não era algo comum aos indígenas. Mas era o horror deles que não tratavam as crianças dessa forma, né? E aí, castigo para esses jesuítas era um símbolo de amor. E foi quando se iniciam os primeiros castigos, inclusive a palmatória, né? Que foi introduzido também nas escolas. Os professores, eles podiam castigar os alunos com palmatória naquela época, né? O aluno que não estudasse a lição, ou o aluno que cometesse qualquer deslize ali, que fosse fora dos padrões, né? E das regras do cotidiano escolar. A criança escrava era tida como escrava, escrava mesmo, assim, para poder fazer qualquer tipo de serviço aos 12 anos de idade. Mas, geralmente, aos 14 anos era quando elas iam para as lavouras, né? Duas de cada dez cativos que se tinha, duas pessoas a cada dez escravos eram crianças naquele período, né? Poucas crianças, elas chegavam a fim da adulta, elas acabavam morrendo. Um terço dos cativos mortos era de aproximadamente 10 anos de idade, crianças de 10 anos de idade. Essas crianças, elas sofriam já desde quando elas vinham da África, né? Nos forões aí dos navios, eram violentadas, eram filhos como adultos, né? A maioria das crianças eram mortos, perdiam seus pais ou mortos, né? Durante a travessia, ou eram retirados dos seus familiares lá na África mesmo, ou aqui no Brasil, eram vendidos e separados aí dos seus pais. Chamava-se de crioulo toda criança escrava que nascia na América, né? Nascia aqui, traziam-se os escravos da África. Aqui, esses escravos se relacionavam com outros escravos. A mulher engravidava e tinha aí uma criança na América, aqui no Brasil, né? Que está no continente americano. E essas crianças que nasciam aqui eram chamadas de crioulos. Aí, em 1871, teve-se a lei do ventre livre, né? Onde a criança, ela não poderia mais ser escravizada. E poderia ocorrer duas situações. Ou elas ficavam com a mãe, né? Os donos das fazendas permitiam ficar com as mães, que eram escravos. E assim, né? Conforme elas foram crescendo ali, elas davam aquela juntinha ali para as suas mães. Ou então, elas eram entregues ao orfanato do Estado, né? Mediante aí a idenização. Analisa essa imagem. O que vocês veem aqui nessa imagem? Né? O que vocês veem? Nós temos aí duas crianças no chão, um casal de brancos aí, se alimentando, né? Sobre a mesa. Ali nós temos ali, eu acredito que seja uma adolescente, né? Já indo aí para fazer adulto aí, uma escrava, abanando ali os seus donos, né? Talvez poderia ser que ela esteja tirando mosca dos alimentos, algo do tipo. Ou refrescando, né? O pessoal. Mas, o que é para a gente analisar mais aqui, são as situações dessas crianças, né? Crianças naquela época do período colonial, elas eram tidas como animais, não eram vistos como pessoas. Elas eram tidas como animais que eram adestrados. Olha que situação triste, né? Deplorável, né? Assim, a infância da criança escrava, no século XIX, eles pretendiam civilizar o país. E civilizar o país seria fazer com que as pessoas tivessem utilidade. E aí surgiu a casa dos educandos artísticos, né? Onde a criança passa a adquirir um ofício para ela se tornar útil na sociedade. Ela passa a ter que adquirir uma profissão. Profissão, né? Que naquela época foi chamada de ofício, né? Ela se criar habilidade para desempenhar determinada função ali dentro da sociedade. E assim ela se tornar útil para o país. Isso era o que se entendia por civilizar o país. Elas não poderiam brincar. Isso as crianças escravas, viu gente? Elas não poderiam brincar. Aos 12 anos, elas já aprendiam um ofício. Mas tem se relato que crianças de 4 anos de idade já faziam-se serviços domésticos, né? Crianças aí maiorzinhas, com 12 anos, já tomavam conta de outras crianças, né? Aos 14 anos, uma criança já tinha o valor de um adulto. Era vendido como um adulto. Conforme ela fosse crescendo, o valor dela aumentava. O valor financeiro, né? Dessa criança. E aos 14 anos, elas também já iriam trabalhar aí nas plantações. A educação formal era praticamente inexistente. Não existia educação formal. Quando a gente fala de educação formal, é educação escolar, institucionalizada. Certo, gente? Essa educação não existia para os escravos, né? Então, as crianças eram alugadas para o trabalho. Tinha-se até anúncios de aluguel de crianças escravos, né? A crioula está sendo alugada a tal preço, né? Para cuidar de crianças. Para fazer serviços domésticos. O crioula está sendo alugada para poder trabalhar aí nas plantações, né? Então, eles divulgavam, eles faziam anúncios de aluguel dessas crianças. E qual a relação das crianças escravos com os seus senhores? As crianças, elas começavam a trabalhar muito cedo, né? Viviam próximo aos seus senhores, fazendo atividades no âmbito doméstico. Às vezes, criava-se ali um laço afetivo, mas não um laço capaz de assemelhar a criação de um filho do senhor de engenho, né? Com um escravo. A maioria fazia os serviços domésticos ou trabalhavam na lavoura. Como eu disse para vocês, as crianças de 12, 14 anos, eles já iam para a lavoura, né? E a infância da criança escravizada, praticamente, ela não existia. Porque essa criança, ela não podia brincar. Elas eram criadas já para o trabalho. A criança escrava, ele investe no mundo adulto. Então, essa criança, ela aprendia a ser escrava, né? Já aí, com quatro anos de idade, se tinha criança, já se fazia serviço doméstico, né? E haveria ali, também, durante esse processo da infância, o adentramento no mundo do trabalho. Ela era preparada para esse mundo do trabalho, né? Para ser ofício. O trabalho era tido para essas crianças, né? Como uma forma de sobrevivência, né? Já desde a infância. Assim, no Brasil colonial, a infância não estava dissociada das condições sociais da família. Onde os sentimentos sobre a infância se davam nas chamadas mais nobres da sociedade. Só essa chamada nobre vivia, de fato, a infância. As crianças da elite tinham uma infância identificada com a que temos hoje, né? A gente não vai dizer não todas e não exatamente como a gente tem hoje o significado de infância, né? Porque esse significado foi construído ao longo do tempo aí. Até porque, mesmo naquela época, essas crianças também, elas eram preparadas para o casamento, né? Tinham acesso à educação, que diferencia aí das escravas, que não tinham acesso à educação institucionalizada, né? A educação formal. Tinha acesso às brincadeiras, a um lar harmônico, enquanto as crianças dos escravos ao mundo do trabalho eram direcionadas. Assim, tinham uma infância pobre e desumana. Desconhecendo desse modo o verdadeiro significado de infância e de ser criança. Essa era a infância, né? Dos escravos na época. Ou seja, não havia infância, né? Eles eram tidos como adultos mirinhos. E o que vocês vão fazer? Pesquise no site, né? De busca, que tem a internet. Ou até mesmo em livros de história, como era a infância do Brasil colonial. E registre suas descobertas no caderno. E não esqueça de colocar qual foi a fonte da sua pesquisa. De onde vocês tiraram essa pesquisa. O que vocês vão buscar aí nos livros de história e na internet. Como deveria ser a infância do Brasil colonial? Como viviam as crianças? Do que brincavam? Como se divertiam? Será que as crianças brancas e filhos de negros escravos podiam brincar juntos e ir à escola? Será? Vocês vão fazer essa pesquisa, sempre lembrando de escrever aí a fonte, né? De onde foi que vocês tiraram. Aqui nós temos as referências, né? De onde tiramos, né? Se tirou as informações para a montagem dessa aula. E a prova ficando por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de uma aula. Um beijo, garotada, e até mais. Tchau, tchau.